Olá, seja muito bem-vindo a mais um Comprar ou Vender, o seu programa semanal de análise fundamentalista aqui da InfoMoney TV. Eu sou Thiago Salomão e recebo hoje aqui nos estúdios da InfoMoney, Marco Saravalli, ele que é analista fundamentalista da XP Investimentos e a gente vai apresentar um estudo muito bacana que o Marco montou hoje. Resumidamente, a gente vai botar na tela aí para vocês, até já vamos disponibilizar o link, você que está assistindo ao vivo hoje, terça-feira, agora são 15 horas e 11 minutos horário de Brasília. A gente vai colocar o link aí no chat para quem está vendo pela InfoMoney TV, também quem está vendo pelo Facebook, a gente já colocou o link para fazer o download da planilha. O Marco fez um levantamento para pegar quais as ações, as empresas mais rentáveis da Bolsa nos últimos cinco anos. Então ele pegou uma métrica, um indicador, o ROI, o retorno sobre o patrimônio e fez o cálculo médio desse ROI nos últimos cinco anos para ver quais as empresas que foram as mais rentáveis nesse período e como foi o desempenho delas na Bolsa para responder duas perguntas. A primeira, se empresas rentáveis, empresas que entregam resultados consistentes, que entregaram nos últimos cinco anos foram bons investimentos na Bolsa e quais delas que o Marco vê como uma boa recomendação de investimento daqui, talvez para os próximos cinco anos, talvez para um prazo mais longo, é o que a gente vai discutir agora. Bom, Marco, primeiramente agradecer sua presença aqui, obrigado por pelo estudo, foi muito bacana, a gente conversou ontem sobre esse estudo, você montou hoje. Fala um pouquinho dele. Legal. Como é que você pegou, são das economáticas, né? Sim, sim. Bom, obrigado novamente pelo convite. Eu acho que assim, primeiro vamos falar um pouco dos conceitos de finanças, né? Finanças tem os seus ciclos também, os ciclos não são tão curtos como os ciclos de economia, eles são ciclos um pouco mais longos e talvez os nossos pais, os nossos avós tinham outros conceitos de finanças que nós, a nossa geração, tem um pouco diferente. Naquele momento, os nossos pais, enfim, da década de 70 para trás, eles tinham um conceito de patrimônio, né? Então assim, fazia sentido ser rico com ter muito patrimônio. Então até tem algumas empresas listadas aí em Bolsa, né? Se você conversa com CEOs, presidentes, donos de empresas, que associam muito assim, ah, minha empresa é grande porque ela tem muito patrimônio, né? Mas não necessariamente é uma empresa rentável. Eu digo, rentabiliza o capital investido, rentabiliza os acionistas, né? E aí desde a década de 80, principalmente, dizem que esse estudo é um pouco mais antigo, surgiu, né? O estudo do IVEI, né? Que seria o valor econômico gerado para os acionistas, né? E efetivamente. E aí ele ganhou peso, né? Em consultorias a partir da década de 80, dizem que o estudo é da década de 20, mas ele veio ganhando peso. E aí agora a gente tem algumas métricas e o mercado dá muito valor do valor gerado para os acionistas, né? Em termos de ROIC, de ROE, de rentabilidade sobre o patrimônio, enfim. E aí a gente fez esse estudo sobre a rentabilidade sobre o patrimônio das companhias de capital aberto no Brasil, né? Para a gente olhar assim, a gente recebe muita, muita pergunta aqui nos nossos clientes, assim, será que investir em Bolsa rentabiliza o meu capital? Ou seja, eu tenho que correr esse risco e minha taxa livre de risco seria o CDI, né? E as empresas que têm boa rentabilidade e as ações, elas sobem e compensam esse risco investido. Então a gente fez esse estudo internamente, né? Um estudo público que a gente divulgou, um estudo interno, para mostrar sim que as empresas que consistentemente entregam bons resultados, as ações também acabam refletindo esse bom desempenho e acabam, pelo menos, entregando a rentabilidade mais um prêmio de risco, né? Isso historicamente nos últimos cinco anos. E se a gente comparar com a Ibovespa, aí a comparação fica muito mais fácil. É porque a Ibovespa, nesses cinco anos, foi muito mal, né, Marcos? Foi muito mal. A gente, obviamente, analista fundamentalista não olha apenas para uma métrica na hora de decidir qual ação investir. Para facilitar o estudo, ao invés de pegar uma série de indicadores, você pegou somente o ROI. Explica para quem está começando a analisar ações, começando esse mercado, qual a importância do ROI? Por que ele sozinho ajuda a fazer uma boa avaliação? Obviamente, não pode ser o único determinante para escolher uma ação, mas por que ele sozinho ajuda a avaliar se uma empresa está bem ou não? Nesse estudo, ele está somente focado no ROI. E eu até recomendo para quem vai olhar um pouco mais para o ROI, olhar para uma outra análise, que seria a decomposição do ROI, que chama análise de Dupont. Você consegue saber de onde está vindo esse ROI. Você pode abrir e decompor o ROI. Mas, basicamente, o ROI é a lucratividade, ou seja, o que a empresa realmente gerou na linha final de resultado. Receita, menos todo o custo, impostos, o que sobrou de lucro líquido ali no final das contas, dividido pelo patrimônio. Ou seja, é um indicador interessante, muito fácil de calcular, para medir a rentabilidade sobre o patrimônio. Ou seja, daquilo que a empresa tem, o que ela conseguiu tangibilizar como resultado positivo. Isso. E lembrando que o lucro final, no final do resultado, a empresa vai decidir se ela reinveste na empresa ou se ela distribui como retorno, como dividendo para os acionistas. Então, essa é a grande, principal linha do resultado que os acionistas... Isso que gera novo patrimônio, cresce o patrimônio da empresa e gera valor para os acionistas. Então, é importante essa métrica. Talvez, lógico, é difícil a gente olhar separadamente, mas é uma métrica muito importante para ser analisada. Mas, dentro desse conceito de gerar valor para os acionistas, principalmente com o advento do EVA, as empresas e os investidores começaram a tomar decisão assim, eu não preciso ter tanto capital investido. É melhor eu ter um capital investido, mas com rentabilidade. O que está acontecendo com a Petrobras nos últimos seis meses, doze meses, que a empresa está fazendo mais com menos. Apesar de ela estar vendendo ativos, ela está gerando mais caixa, está gerando mais valor. Então, não necessariamente você ter mais patrimônio, é sinônimo de você ter mais resultado ou mais geração de caixa ou mais geração de retorno, retorno, seja qual for a métrica. Então, tem algumas empresas, como principalmente aquelas empresas que a gente chama de fidelidade, múltiplos e mais, são os grandes principais exemplos na Bolsa, que elas não têm capital investido, muito pouco capital investido, muito pouco capital empregado. O patrimônio é relativamente baixo, só que elas geram muito lucro, muito resultado, parte do resultado operacional, parte do resultado financeiro, mas muito lucro. Então, se a gente calcular o ROI dessas empresas em determinado período de tempo, em determinado ano, chega a ser mais de 100%. E aí você fala, pô, você me liga e fala, Marco, esse cálculo está errado. Não, esse cálculo é certo, é isso mesmo a rentabilidade da empresa, como a Cielo mesmo, ano passado já teve ROI acima de 100%, continua sendo muito alto. Então, essas empresas, pelo business dela, elas têm rentabilidade muito alta. Até vou pedir para colocar na tela o gráfico, o gráfico não, desculpa, a tabela. Já está lá na tela? Aí, agora, vocês podem ver, ali no canto esquerdo estão os nomes das empresas. A gente deixou em negrito as 10 maiores. Ao todo na tabela, a gente colocou as 30 empresas com maior ROI médio nos últimos 5 anos. E até ilustrando o que o Marco falou, a maior empresa, o maior ROI médio nos últimos 5 anos, Múltiplos, empresa de programa de fidelidade. A Parcorretora, parece, é uma corretora de seguros. Cielo, Ismiles, 4 empresas com baixo patrimônio. Elas não precisam criar um serviço. E aí, até completando, o top 10 tem a BB Seguridade, também empresa do setor de seguros. A CVC, empresa de viagens. E a Ser Educacional, que até é uma faculdade, tem um patrimônio. As outras, vou pedir para você explicar melhor, mas provavelmente elas têm um resultado muito bom mesmo, para estar aqui dentro da lista. Porque a Porto Belo trabalha no segmento de varejo, mas mais voltado à construção. A Natura, todo mundo conhece a Natura. E a CCR, uma concessionária de rodovia. A gente pode colocar um pouco mais para o lado a tabela, só para mostrar para o pessoal o restante da tabela. Ali vocês estão vendo o ROE ao longo dos 5 anos. E aí, naquelas linhas ali, retorno médio ao ano, a primeira ali mostra quanto que essa empresa entregou, a ação dessa empresa entregou em um retorno médio ao ano, nesses 5 anos. Do lado, quanto que ela superou o Ibovespa. Você pega, por exemplo, a primeira colocada múltiplo, os 430% do Ibovespa. Ou seja, mais de 5 vezes mais o Ibovespa. E ao lado, quanto que ela rendeu acima do CDI, isso tudo ao ano. Eu até complementei ali com o retorno absoluto, mostrando o quanto que essas ações subiram entre 2012 e 2016, comparando com o Ibovespa. As que estão com a célula pintada de vermelho é porque elas não têm um histórico desde 2012, ou elas apareceram na Bolsa. Aliás, é porque elas entraram na Bolsa depois de 2012, então é desde que elas surgiram no mercado de ações. Bom, Marco, nesse primeiro bloco, eu queria que você só, como a gente já ilustrou, falasse um pouquinho mais do saldo desse estudo. Aí no próximo bloco você fala quais são as suas preferidas. Olhando para esse resultado, o que a gente pode concluir, por exemplo, das que você já falou, das empresas de programa de fidelidade ou a própria Cielo, que apresentam um ROI acima de 100% na média. O que isso significa? Quando o investidor olha esse número, ele tem que ficar muito feliz mesmo. O que significa esse ROI acima de 100%? É basicamente assim, na hora que você abre uma empresa, vamos supor que a gente está abrindo uma empresa, você vai procurar uma taxa de retorno e o ROI é uma taxa de retorno. E você vai ter que comparar com o CDI. É como se eu tivesse uma aplicação no banco, o seu CDI básico rendendo 10%, 12% ao ano, e o seu dinheiro na empresa, dentro da empresa, está rendendo 100%. Então é praticamente 10 vezes, 8, 9 vezes maior do que se você tivesse com o dinheiro parado no banco. Então é melhor você ter uma empresa, ou ser acionista de uma empresa, do que estar com o dinheiro ali rendendo as taxas básicas de juros. Então o que a gente olhou? Se a empresa entrega uma rentabilidade muito maior do que seria a taxa de captação, a taxa básica de juros, a taxa livre de risco, a ação também tem que subir mais do que uma rentabilidade na renda fixa. O que a gente está querendo dizer? Você escolhendo boas empresas para longo prazo, que entregam consistentemente boa rentabilidade, essas empresas tendem, a ação tende a performar e entregar esse prêmio de risco. Ou seja, vale a pena você correr esse risco no longo prazo, desde que a empresa entregue bons resultados, principalmente consistentemente, e acima das taxas livre de risco, livre de juros. Agora, para concluir esse bloco, eu queria que voltasse lá na tela, porque das 10 empresas que você colocou no seu estudo, é exatamente ali, naquela, na coluna ali do X, é vezes maior que o CDI médio. Apenas uma empresa está abaixo de 100% do CDI, ou seja, apenas uma dessas 10 empresas está entregando um retorno médio ao ano, a ação, abaixo do CDI, que no caso é a Natura. O que isso significa? Ela, embora ela esteja com um ROI alto, ela não consegue entregar um desempenho na ação superior ao CDI. Por que isso acontece? Eu acho que, basicamente, esse é o nosso trabalho, de analista, de gestores de recursos, gestores de fundos. Se você fizer, basicamente, montar um portfólio com 10 ações, 10 ações mais rentáveis em termos de patrimônio, você não vai ter as 10, talvez, as 10 ações performando bem. Você tem uma ação, de certa forma, é um percentual relativamente muito baixo, tem um percentual muito alto de empresas entregando boas performances, tanto no operacional como na ação em bolsa. Mas a gente tem que fazer análise também, trimestralmente, semestralmente, anualmente, para saber o que a empresa está entregando, porque essa empresa, assim como outras empresas, pode estar sofrendo pontualmente no curto prazo. No curto prazo, para nós analistas fundamentalistas, são 3 meses, 6 meses, esse é o nosso curto prazo. Até de um ano, até 12 meses é curto prazo. Então a Natura, assim como outros casos, pode ter entregue rentabilidades muito maiores no passado, então como a gente está pegando a média, essa rentabilidade já foi maior no passado, mas veio sofrendo, ou por questões de competição, por questões da recessão, do momento da economia. Então a ação acabou sendo penalizada no curto prazo. Mas, de novo, a empresa se conseguir entregar consistentemente bons resultados acima da taxa livre de risco, rentabilidade sobre o patrimônio, a ação também tem que refletir isso. E aí tem esse retorno na ação que compensa esse risco. Então, assim, a pergunta que todos os investidores, grande parte dos investidores fazem para a gente, vale a pena a gente tomar esse risco? Vale, de acordo com esse estudo, desde que você tenha uma boa seleção de ações. E se você está olhando para o longo prazo, escolher as melhores empresas é quase sinônimo de sucesso. A gente está falando de uma empresa entre as 10 maiores, que subiu, a ação subiu, mas não conseguiu subir mais do que o CDI no período. É, e você montar uma carteira na qual apenas uma ação não supera o CDI, as outras nove superaram, você vai ter um desempenho muito bom. Então, as conclusões, pelo menos, do estudo que você mostrou que eu consegui extrair daqui. Empresas que entregam um retorno sobre o patrimônio muito bom, tendem a ter uma performance positiva na Bolsa no longo prazo, mas isso não pode ser o único fator determinante para escolher quais ações investir, já que a própria Natura está aí para mostrar que isso não é uma fórmula mágica do sucesso. Isso não vai garantir que a ação vá ter um desempenho. Até fazendo uma justiça à Natura, ela é tida, embora nos últimos anos ela não tenha ido muito bem na Bolsa, ela é tida como um dos melhores cases de IPO do mercado do Brasil. Desde que entrou na Bolsa, ela performou muito bem, teve momentos difíceis, muito por causa da concorrência no setor, mas olhando no longo prazo, ela faz por merecer estar nesse top 10. Ela é uma empresa que rentabiliza o patrimônio, é para você entender se esse momento mais difícil dela é de curto prazo, se ela vai conseguir superar, ou vai demorar um pouco mais de tempo, mas historicamente é uma empresa também que entrega muito bons resultados, desde que fez o IPO, sempre entregou resultados. Lógico, os resultados têm a sua volatilidade, algumas sofrendo um pouco da recessão da econômica, mas empresas consistentemente boas em termos de retorno são empresas consistentemente boas em termos de retorno da ação. Acaba compensando o risco de você investir, ser acionista de boas empresas. Eu acho que o estudo é um bom ponto de partida para quem está começando a olhar mais análise fundamentalista. Obviamente, outras métricas poderiam entrar aqui, endividamento, quantos lucros seguidos a empresa conseguiu apresentar nesses cinco anos, distribuição de dividendos, enfim. Mas é um bom ponto de partida, a gente vai deixar a planilha aí para quem quiser acompanhar depois o estudo, até brincar em cima dela. Tem outras 20 empresas, a gente não colocou o desempenho das ações de todas, mas está lá o ROI médio das 30 maiores nos últimos cinco anos. Agora a gente vai dar um intervalo, é um minuto rapidinho, na volta o Marco vai falar quais as ações desse top 10 que ele considera um bom investimento, tanto para agora como para um prazo mais longo. É um minutinho, a gente já volta. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Obrigado.